É o Junior Plex na voz, vai pegando a visão, mó conexão, AIDR, ó, AIDR, ó Mó conexão, Junior Plex, IDR, essa tá braba, hein, ó, é tipo assim, ó Vai, vai, vida de solteiro, é bom demais, vrum, vrum, pego seus amigos, depois pego tu Botão mói a salu, jogando um bumbum, jogando um bumbum, ô, ô Vai, vai, vida de solteiro, é bom demais, vrum, vrum, pego seus amigos, depois pego tu Botão mói a salu, jogando um bumbum, jogando um bumbum, ô, ô O dia aí tá na pista, quero ver pegar Foga de jaguar, nada me parar, nada me parar Brabão de pegar, junio plexo de virar Que hoje vai girar, suas amigas vai querer colar Todas querem me dar perfume Malbec Ajoelha me paga um boquete E dá seu estresse, sempre posturado A carada em quadro, fala que eu sou puro Coisa de outro mundo, que eu sou vagabundo Então vai novinha, então vai ficar relax Vai sentar pro junio plexo, pra tirar o seu estresse Ou no complexo, novinha de 17 Especialista em pet, ela sobe e ela desce Ou jogando bumbum, toma Royal Salud Jogando bumbum, ô ô ô ô Bye bye, vida de solteiro É bom demais, brum brum Pega suas amigas, depois pega o do Toma Royal Salud Jogando bumbum, jogando bumbum Ô ô ô ô Bye bye, vida de solteiro É bom demais, brum brum Pega suas amigas, depois pega o do Toma Royal Salud Jogando bumbum, jogando bumbum Ô ô ô ô Bye bye, vida de solteiro É bom demais, brum brum Pega suas amigas, depois pega o do Toma Royal Salud Jogando bumbum, jogando bumbum Ô ô ô ô Bye bye, vida de solteiro É bom demais, brum brum Pego suas amigas, depois pego tu Você mói a salu, jogando um bumbum Jogando um bumbum, uh, uh O dia e dá na pista, quero vir pegar Fuga de jaguar, nada me parar, nada me parar Brabom de pegar, tu no plexo de virar Hoje vai girar, suas amigas vai querer colar Todas que me dá, perfume Malbec Ajoelha me paga um boquete Gaste o estresse, sempre posturado A carada enquadra, fala que eu sou puro Coisa de outro mundo, que eu sou vagabundo Então vai novinha, então vai ficar relax Vai sentar pro junior plexo, pra tirar o seu estresse Ou no complexo, novinha de 17 Especialista em quete, ela sobe e ela desce Jogando um bumbum, toma royal salu Jogando um bumbum, uh, uh, uh Bye, bye, vida de solteiro, é bom demais Brum, brum, pego suas amigas, depois pego tu Toma royal salu, jogando bumbum Jogando bumbum, uh, uh, uh E aí E aí E aí E aí Obrigado.